Eu sou a Graça Caldas, eu sou jornalista desde o final dos anos 60, né? Trabalhei muitos anos em jornais, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e depois, até por ser casada com um cientista da área de biologia, eu terminei me interessando e cobrindo muito ciência, né? Então, nós fomos para a Unicamp nos anos 76, e naturalmente eu terminei buscando a possibilidade de fazer um mestrado e um doutorado na área de ciência, né? Então, eu fiz um mestrado em Comunicação Científica e Tecnológica, depois fiz um doutorado na área de Comunicação, e aí, a partir daí, comecei também a fazer pesquisas, né? Então, eu sou uma jornalista pesquisadora, docente. Na verdade, como jornalista, eu percebi, cobrindo ciência, né? Muitos anos, percebi a importância da divulgação da ciência para que a sociedade, em geral, pudesse compreender melhor o papel da ciência, né? E também para que o cientista pudesse se expressar melhor para o público em geral. Por quê? Porque durante algum tempo, nós tínhamos uma discussão bastante presente no mundo da divulgação da ciência, né? Principalmente na Associação Brasileira de Jornalistas Científicas, que eu integrei durante três anos, três períodos diferentes, é que os jornalistas e cientistas não se entendiam. Porque os cientistas falavam uma coisa, os jornalistas diziam outra, e esse embate durou muito tempo. Entretanto, com a busca dos próprios jornalistas, pela sua formação, pela sua especialização em divulgação da ciência, e por acaso, por eu ser casada com cientistas da área biológica, isso termina fazendo com que a gente descubra a importância de um papel de parceria. Então, é fundamental que, para uma divulgação científica qualificada, nós não fazemos apenas a ciência que nós queremos, a ciência que o público quer, mas a ciência que é possível num determinado tempo histórico e social. Também, por outro lado, como pesquisadora, eu terminei me especializando na divulgação da ciência na perspectiva educativa, tanto é que eu tenho um grupo de pesquisa reconhecido pelo CNPq que se chama Comunicação, Educação e Ciência. Porque eu não entendo que o papel do jornalista é apenas informar. Eu acho que o papel do jornalista é também perceber o papel educativo que ele tem na formação ou deformação da opinião pública. Então, nesse sentido, estabelecer uma intersecção entre comunicação e educação é fundamental para que a gente melhore e qualifique melhor a divulgação da ciência. Então, eu oriento várias pesquisas, em que, por exemplo, pesquisa sobre Mata Atlântica, como é que se dá o processo de costura nas unidades de conservação. Costura política, costura de informação e como que as comunidades que vivem na Mata Atlântica, como elas podem, por exemplo, trabalhar a informação para mobilizar a comunidade local, para preservar a própria área. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é usar a comunicação até na transferência de tecnologia. Porque eu tive também um trabalho com uma aluna da Embrapa, Embrapa Florestas, de Curitiba, em que ela estava muito preocupada em orientar os técnicos que iam ao campo e não sabiam se comunicar com os agricultores. Então, você tem um mundo muito grande de comunicação pública da ciência que não se restringe à mídia tradicional, seja ela impressa, seja ela eletrônica ou segmentada. Então, nós precisamos entender que o papel do jornalista, do comunicador e do pesquisador de comunicação vai além da informação midiática. E, nesse sentido, as redes sociais estão cada vez mais presentes no papel da divulgação. E não por acaso outros trabalhos que orientei, alguns deles que eu continuo orientando, por acaso, talvez vocês conheçam a Ana Paula Soares, em que ela justamente discute como que os portais do Ministério de Ciência e Tecnologia e as 13 unidades de pesquisa que compõem esse portal, como que eles trabalham integrados ou não. E é surpreendente verificar, não apenas na relação do Ministério de Ciência e Tecnologia e os portais de ciência dos 13 unidades de pesquisa, que não há um diálogo permanente, não há um diálogo constante, não há uma política pública para a comunicação. A Embrapa, por acaso, é um exemplo importante, porque a Heloísa Dias implantou lá na época do Portugal um trabalho muito sério de formulação de políticas públicas de comunicação e, em seguida, planos de ação para fazer com que essa comunicação, que é onde a Embrapa, em todo o país, seja integrada e você valorize a comunicação local. Então, eu trabalhei também na Unicamp, na assessoria de imprensa, durante 14 anos e eu acho que é fundamental nós pensarmos também nos portais públicos que são veiculados, que é a porta de entrada do processo de comunicação. Eu acho que isso não é devidamente elaborado, devidamente pensado, por uma falta de percepção dos dirigentes de diferentes órgãos sobre a importância da comunicação para a divulgação do conhecimento científico. O governo acabou de lançar recentemente o Portal do Conhecimento. E esse Portal do Conhecimento pode ser algo muito interessante, da mesma maneira que o IBICT em Brasília, há cerca de 20 anos eu participei de uma reunião, convidada pela Glória Malavalia e muitos outros colegas, talvez você também tenha participado, a Vera, e que foram discutidas muitas possibilidades de melhorar a comunicação digital para que a opinião pública, a comunidade em geral, a sociedade em geral, pudesse ter acesso à informação, à pesquisa que é desenvolvida no país. Recentemente, o governo federal estabeleceu a lei do acesso à informação. Isso é muito importante porque você garante que o jornalista, que o cidadão comum, qualquer pessoa interessada em informações, possa cobrar do órgão público ou privado, no caso público em particular, cobrar informações que normalmente não seriam publicizadas por outros canais. Também temos as consultas públicas digitais que foram introduzidas no governo há pouco tempo, mas essas consultas públicas digitais, inclusive tem no Ministério do Meio Ambiente e outras áreas, mas elas ainda são muito incipientes. Elas precisam melhorar muito para que o governo, os seus diferentes organismos, possam mostrar à sociedade o que ela produz. Da mesma maneira, as universidades melhoraram. Eu trabalhei na Unicamp durante 14 anos e quando nós começamos a assessoria de imprensa da Unicamp, as universidades públicas do Brasil eram muito poucas que trabalhavam comunicação ou que tinham assessores de comunicação. Não havia um reconhecimento do papel da comunicação. O máximo que se tinha é um assessor do diretor, um assessor do reitor, que estava, na verdade, fazendo as políticas institucionais e não da divulgação da produção da ciência. Mas melhoramos muito de lá até cá. Nós estamos formando uma preocupação cada vez maior com a divulgação do conhecimento para que a sociedade possa, efetivamente, ao adquirir essa informação e esse conhecimento, ele possa se posicionar e participar do processo decisório e dos temas que particularmente lhe interessam. Então, a informação, eu acredito, que é estratégica, não só para o governo, para o setor privado, para a opinião pública, para o setor político, para todas as áreas do conhecimento, como elemento transformador e modificador da sociedade. Legenda Adriana Zanotto